Mercado de trabalho. O mês de novembro foi o terceiro melhor do ano em geração de emprego com carteira assinada, segundo o Ministério do Trabalho. O número foi positivo nos 26 estados e no Distrito Federal. Depois de quase cinco anos desempregada, Catilce conseguiu um emprego de vendedora em uma loja de calçados em um shopping de Brasília. A contratação é temporária para o Natal, mas ela espera ser efetivada. Parece que as coisas estão andando, né? Parece que agora, depois dessa fase difícil, está sendo mais fácil vender. E aí eu estou com a expectativa muito boa. Em novembro, foram criados 324.112 postos formais de trabalho no país. No acumulado do ano, já são quase 3 milhões de empregos com carteira assinada criados. É o 11º mês seguido com saldo positivo na geração de empregos no país. Em todas as unidades da federação, foram registradas mais admissões do que demissões, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Quatro dos cinco setores de economia avaliados pelo Caged tiveram saldo positivo. Mais uma vez, o setor de serviços foi o que mais teve novas vagas de emprego abertas. Esse número, que é um número histórico, um número importante, de quase 3 milhões de empregos gerados nos 11 primeiros meses do ano de 2021, é algo que nos estimula a todos. Obrigado. 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 Obrigado.